Eu nunca vou me esquecer dessa cena que passou. Eu estava sentado no portão da minha casa porque eu não sabia se eu tinha perdido a chave. Mais vezes uma vizinha me entregou de coração. Mas me doeu meu coração quando veio uma menina me entregou uma moeda de um real. Pensando que eu queria beber, mas não queria não. Eu fiquei muito feliz com a cena que essa menina fez. O pai dela mandou entregar essa moeda para me satisfazer. Eu fico com muita alegria. Eu não tenho palavra para dizer. Essa menina me trouxe tanta alegria que jamais vou me esquecer. Se um dia eu partir dessa terra, mas com toda certeza, essa menina vai morar no meu coração.